Jogos, nenhum gol, 10 finalizações, 5 dentro da casinha, 5 fora da casa. Sabe a minha crítica, Doutor? Porque eu acho que artilheiros, daqui a pouco eles desencantam e começam a fazer gols. Claro, meu. Isso é trabalho de goleiro, é difícil, né? Ele tem qualidade, tá? Mas só pra acabar que já é 11 e meia. Sim. Eu acho que o comportamento dentro do campo do guerreiro tá atrapalhando mais do que ajudando ele. Fora de campo tu diz... Não, dentro do campo. Ah, tá. Fora de campo. Ele excede demais, ele foca demais na arbitragem. E isso tira, atrapalha um pouco ele. É um nego velho falando, ele, né? Ele é um cara que... Ele é muito mais preto, sabe muito mais do que eu, obviamente. Mas, assim, aparentemente esse foco dele na arbitragem, quando ele não tá jogando bem, mais atrapalha do que ajuda ele. Boa. Então tá, vamos pro intervalo. Na volta a gente roda o nosso áudio meu e do Adams falando sobre a chegada do Diego Souza. Acho que um pouco precipitado pra já dar corneta na gente. Mas o bolo é isso. Eu não seguraria. Mas o bolo é isso. Eu tenho uma dica aí. O bolo é isso. Mas vocês não vão trouxer com o Diego Souza, cara. Jamais. Eu trouxer pra vocês errarem, né? E não deve ter o áudio... Não deve ter o áudio que eu disse assim... Chegou, vou torcer tipo o bicho pra ele. Eu não defendo a minha tese. A minha tese é que o guerreiro não faz bom e disse não. Eu não tô... Eu não tô trazendo pra essa tese. Claro que não. Tem uma reflexão. Você dá uma trazendo pra essa tese? Diga. Uma reflexão é pra intervalo pra você que tá ouvindo aí. Reflita. A gente tirar a nomenclatura ali do Inter, a... Como é que é a abreviação? A SCI. Acho que bota SPC. Porque o que mais tem ali é jogador de venda até agora. Opa. É, eu gostei. Atlântida. Atlântida. A rádio oficial da sua vida. O Laboratório do Pé traz de volta o prazer do caminhar e praticar esporte sem dores. Tratando doenças como facite plantar, que foram neuroma e calos plantares. São 22 anos de experiência em palmilhas computadorizadas, produzidas a partir de uma análise completa do caminhar. E siga a arroba Laboratório do Pé no Instagram. Olha o valinho. Ou acesse laboratoriodopé.com.br. Laboratório do Pé, especialistas no caminhar. Vai, bimô. Fala assim, o bom e muita conectividade com a galera ali no arroba Rodrigo Adams. É o despertador de segunda a sexta, às 7 da manhã. Aqui na Atlântida, a rádio da sua vida. É tudo nosso. Atlântida, meu nome é Silvio. Eu tenho 52 anos. Tenho uma filha já adulta e ela sempre foi minha melhor amiga. Conversamos sobre o meu desejo de ser um doador de órgãos e ela entende a importância dessa conversa. Por isso eu sei que se for preciso, minha filha vai falar por mim. Você ouviu a voz da polícia. A filha do Silvio. Ela decidiu... ...vejo do pai e ajudou a salvar outras filhas. Seja também um doador de órgãos e avise a sua família. Sua família é a sua voz. Saiba como, pequeno 36. Sua... Tá no busão, pai. Não dorme, te agarra e firmezinho. Tá na Atlântida, pai. Só balancete de negrão. A Unicinos está com inscrições abertas. Pra você que quer fazer uma segunda graduação... ... ... Obrigado.